Não há a menor dúvida que o balão tem acompanhado os melhores momentos da humanidade, tem sido presente nas evoluções do homem. Dos melhores anos da humanidade, o balão está sempre presente e envolvido. Até nisso, porque naquela época antiga, vamos falar nos anos 60, 70 para 80, a única comunicação que havia era o telefone. E não era qualquer um que podia ter um telefone naquela época. Era muito caro e dispendioso também. O poder aquisitivo não tinha condições para qualquer um. E a vida foi seguindo, foi seguindo. Aí foram havendo evoluções. A indústria foi desenvolvendo tecnologia que apareceu o plástico. O plástico foi uma revolução terrível. Embora hoje seja muito criticado, mas o plástico veio a transformar a vida do ser humano. As quinquilharias de plástico para auxiliar no cotidiano foram fantásticas. E isso a gente não pode deixar de reconhecer. E, além disso, vieram outras acontecendo coisas. O homem pousou na lua e o balão subindo na terra. Foi de 69 para 70. Já tinha muito balão. Foi uma época que o céu aqui ficou cheio de balões na Copa do Mundo. E daí para cá foi evoluindo. E o balão sempre presente. E usufruindo de algumas dessas evoluções. Como o tipo de barbante. Muita cola, cola plástica. Foi uma revolução no balão. E, para culminar, surgiu a internet. Aí os meios de comunicação começaram a evoluir. Até o contato ser mais fácil. O poder aquisitivo melhor. Começou-se a adquirir coisas que antigamente não conseguiam. O telefone ficou bem mais barato. De um acesso fácil. Hoje em dia, pouca gente não tem telefone. A maioria tem. Pessoa que trabalha. Tem um pouquinho de recursos. Tem um telefone. Então, a comunicação é fácil. Aí vem o celular. O celular, então, poxa. Você se comunica de um balão. Você está vendo o balão subir. E está se comunicando com os outros. Chamando, inclusive, para que eles venham ver esse balão. Estamos aqui vendo. E agora transmite até a imagem. Na hora. Você vê. O balão acompanhou isso tudo. Hoje em dia, tem o drone. Eu estou maravilhado. Porque eu acabei de assistir ao vídeo. Através do drone. Não é brincadeira, não. O balão no alto, você vendo. E acompanhando o balão. Uma revoada lá de São Paulo. De balões gigantes. Recuperados. Balões que foram resgatados. Inclusive, uma garrafa de chandrão. Como é? Uma champanhe lá. Muito bacana. E o drone foi acompanhando no alto. E lá longe, ele perto, viu o gargalo da garrafa dobrar. Então, é recursos que hoje em dia, sei lá, eu não sei se tira um pouco ou acrescenta alguma coisa na vontade de fazer balão. Entendeu? E o balão está sempre presente nisso. E desfrutando cada vez mais disso tudo. Você vai assistir daqui pra frente a balão no alto. Coisa que naquela época era um sonho. Você pensava em pegar um avião pra ir atrás do balão. Hoje em dia, o drone vai, filma e traz a imagem pra você. É espetacular. Salve o ser humano e salve o baloeiro. Tchau. Tchau.